O Barretos Esporte Clube fez a sua estreia no campeonato da segundona, empatando em casa sem abertura de contagem com a Inter de Bebedouro. Para o técnico Pinho do Bec, devido às circunstâncias da partida, com a expulsão de jogador do Bec no começo do jogo e contusões, o resultado não foi tão negativo. O torcedor é inteligente, eles sabem disso, que você perde um jogador com 5 minutos por contusão, você não tem outro, você tem que às vezes improvisar. Aí você perde um jogador expulso, que veio para resolver o problema, artilheiro, que me ajudou a ganhar um título com o Cotia e perdeu a cabeça, estava completamente descontrolado. E o juiz foi muito rigoroso também, aos 5 minutos do segundo tempo. Nessa bezinha, o juiz tem que ter um pouco de consideração também, porque essa bezinha é muito difícil, tudo é muito complicado. E ele já foi rigoroso e meteu o amarelo no João, ele podia ter dado o amarelo, ele meteu o vermelho e depois complicou, depois foi difícil para segurar. A internacional foi para cima e a gente se defendendo, a gente tentando sair, jogando junto com o jogador, gritando, segura a bola, segura a bola, para o jogo, para que realmente, devido às consequências, devido ao que aconteceu na partida, da contusão, da expulsão, o resultado não foi ruim. Os problemas do primeiro jogo vão interferir na preparação da equipe que enfrenta o Tanabi, no próximo domingo, às 10 da manhã, na casa do adversário. Nós contratamos dois jogadores batatais, parece uma coisa do outro mundo, contratado, registrado. O Garrincha foi para a subsede Ribeirão Preto, fechou com os jogadores, com o jogador Sedeneza, inclusive o comercial Botafogo, foi meu jogador, um baita de um volante, um jogador experiente, e o gigante que todo mundo quer. Aí, na hora de vir embora, na hora eles resolveram não vir mais, eu não sei o porquê, entendeu? Mas é difícil. O Alê estava contratado, é um meia do Coti, que subiu com a gente também, já estava na secretaria, pegando a liberação, quando apareceu a Portuguesa da Esporte. Então, nós perdemos três jogadores, ontem à noite, que já estavam acertados. São jogadores de qualidade, jogadores que vinham para jogar, para ser titular, inclusive. Será o terceiro jogo do Tanabi, que já experimentou um empate e uma derrota nas partidas anteriores, e deve buscar agora a vitória dentro de casa. O Barreto não joga, qualquer time vai ameaçar, tem que jogar, tem que ir para cima, tem que buscar o resultado, tem que lutar muito, tem que ter humildade acima de tudo. É um time jovem, é um time de empresário, que banca esse time, os jogadores são jovens, são bons jogadores, tem qualidade, senão não estaria na mão do empresário, você está entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado, é um jogo muito difícil, mas é que eu estou preparando os jogadores para isso. Vocês têm que jogar, não interessa se é o Tanabi, quem que é, vocês têm que jogar e mostrar o potencial de vocês. Na tarde de quinta-feira, o elenco do BEC iniciou os treinamentos sem bola. Por volta das 17 horas, o técnico Pinho promoveu um coletivo, com os titulares jogando de colete laranja. O meio de campo, Igor Henrique, considerou que fez uma boa estreia e entende que com os treinos e jogos e aprimorando o condicionamento físico, sua performance deve evoluir. A tendência é evoluir, tenho a semana toda para trabalhar com o professor Pinho, vamos acertar, que a gente errou, que a gente deixou de fazer no jogo de domingo, vamos procurar acertar no jogo contra o Tanabi e sair com um bom resultado.